Olá, seja bem-vindo! Vamos aprender agora como construir um ciclo de aprendizagem. Para começar, clique em Criar trilha. E em seguida, escreva o nome do ciclo descrevendo o seu objetivo. Clique em Selecionar categoria e escolha uma das opções. No campo Tag, escreva as palavras-chave relacionadas ao seu ciclo. Aí é só clicar em Continuar. Agora, você vai precisar preencher os dados da sua trilha. Insira o nome da trilha e responda a pergunta O que o jovem irá aprender nessa trilha? No próximo campo, liste as ações que você planeja fazer durante o aprendizado. Selecione a perspectiva que você quer trabalhar durante a aplicação da trilha. Depois disso, escolha as competências que serão desenvolvidas pelo jovem. Para finalizar, clique em Selecionar categorias e escolha aquela melhor relacionada ao seu tema. Escreva as tags e crie a sua filha. Pronto! Agora, é só fazer o upload do seu arquivo em PowerPoint ou criar uma apresentação online. No próximo vídeo, nós aprenderemos a criar conteúdos para a sua trilha. Tchau! 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 Tchau!